Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu estou aqui mostrando algumas das minhas suculentas. Então estou mostrando umas menores e umas maiores. Eu não faço muito vídeo de suculenta, mas de uns dias para cá eu comecei a amar as suculentas e com o incentivo de algumas amigas custei mais ainda. Então hoje eu estou aqui para mostrar para vocês meu colar de pérola. Olha só, já está com flores. Ele já está começando a cair, olha só. Tem um olho aqui grande, está vendo? Grandão assim. E tem um olho aqui pequenininho, um vasinho menor. Está vendo gente? Linda, está vendo meu colar de pérola. Tenho essa aqui, gente. Eu não sou muito de saber o nome de suculentas, tá? Eu sei que é suculentas e cada uma é mais linda do que a outra e eu amo suculentas. Então está aqui, são as minhas gordinhas. Está aqui, tem essa daqui também, né? Que eu achei ela também um show, bem bonitinha. E ela é assim, bem diferentezinha, né? O nome realmente eu não sei. Tem essa aqui que eu chamo que é uma arvorezinha, ó. Está bem bonitinha também aqui. Ela eu coloquei aqui nessa xícara. Olha só, acho que ela ficou show aqui nessa xícara. Tem essa aqui, gente, olha que show. Ela está linda, né? Está com esse, essa arte floral aqui, ó. Olha só. E essa arte floral desse lado aqui, já tem flores. Olha só que coisa mais fofa. As florinhas, as florzinhas amarelinhas, gente. Desculpa aí. As florzinhas amarelinhas que eu achei show, show mesmo. Achei ela muito linda, gostei demais. Então, essa daqui também. Aí tem esse arranjozinho aqui, gente. Eu não fui eu que fiz, já comprei assim, ó. Achei ele muito fofo. Também ela já vem aqui com a artezinha floral. É outra espécie de suculenta, né? Olha só. A artezinha floral dela aqui. Olha que coisa mais fofa. Eu não sei a cor ainda. Ele já veio assim, todo bonitinho, todo arrumadinho. Olha só. Que coisa mais fofa. Se eu não me engano, essa é a Jade. Tem algumas que eu ainda lembro assim o nome, mas eu não vou ficar codificando as suculentas. Aí tem essa roxinha aqui, ó, que eu pus nesse bule, que eu achei que ela ia ficar muito bem aqui nesse bule, porque combina com a cor dela, né? Ele é um bege, um bulezinho bege. Aí eu coloquei umas pedrinhas brancas e roxas e verdes na decoração, porque essa suculenta aqui, ela é meia veregata, né? E aqui atrás ela é roxa. Eu comprei ela como suculenta, gente. Não comprei uma só. Comprei até mais de uma. E olha só. Eu acho que ela ficou super bacana aqui nesse bule, né? Aí tem essa aqui, gente, que eu também amei, né? De paixão, que eu coloquei nesse outro bule aqui, olha só. O bulezinho. Ah, eu amei esses bule. Quando eu for lá, vou comprar mais. Eu achei fofura. Aí eu coloquei essa daqui que parece até assim uma vagem, né? Olha só, gente. Ela parece uma vagem. Eu não sei o nome dela. Bom, eu não sei o nome de suculentas. Olha só. Ela parece uma vagem, ó. É bem legal, bem bonita. Eu amei essa suculenta também, porque eu gosto muito da combinação de cores de planta, né? Que elas têm duas cores ou até mais cores. Eu amo essas combinações de cores. Aí eu, pra aproveitar, combinei aqui as pedrinhas também, pra ela ficar bem fofinha. Aí vem essa daqui, né? Que o pessoal fala, aí o nome que o pessoal fala que ela não me toque, né? Que se toca nela, ela já tá caindo as pétalas. Ela tá bem grande, olha só, gente. Ela tá bem grandona. Olha como ela tá enorme, né? Ó. Eu amei também essa suculenta aqui. Ela já faz um tempinho que tá comigo e ela tá bem grandona. É tanto também que eu nem postei ela ainda. É a primeira vez que eu tô postando, né? Essas suculentas aqui. Eu acho que eu não postei ainda, bom. Então, essa é o meu xodó. Aliás, todas são meus xodó, né, gente? Principalmente essas que estão com flores. Essa daqui eu não sei se ela floresce. Eu não sei, não. Quem souber que se floresce ou não, deixa aí nos comentários pra mim, por favor. Então, é isso, pessoal. Eu amei esse arranjozinho. Achei ele muito fofinho. E, além disso, essa suculentazinha aqui já tá com arte floral. Então, é isso, pessoal. Não tem o que escolher. Tá cada uma mais linda do que a outra. E é assim que eu vou falar pra vocês que eu amei essa suculenta aqui. Eu amei. Bem diferente. Parece uma vagem, gente. Olha só que coisa mais fofa. E o colar de pérola, então, com flores. Olha só. Coisa mais linda, né, gente? Então, é isso, pessoal. Por hoje é só, né? Depois a gente tá aí voltando e fazendo mais vídeos de suculenta, porque tenho mais suculentas. Não tenho só essas. Eu devo ter uma coleção já boa de suculenta. E espero que vocês tenham gostado do vídeo das suculentas, né? E dos potinhos que eu comprei pra colocar elas dentro, né? Da mudança que eu fiz. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Quem gostou do vídeo, deixe seu gostei. Se inscreva no canal. Obrigada, pessoal, que tá se inscrevendo no canal. Obrigada àqueles que estão chegando. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau.